Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo no dia de hoje. Abro o nosso vídeo com um agradecimento, passamos da marca dos 180 mil inscritos, muito obrigado. É um trabalho muito sério que eu faço aqui no canal, não trato isso como hobby, trato isso como trabalho. Quando você trabalha, você quer sempre entregar o melhor para vocês que estão aqui diariamente assistindo três vídeos ou mais. Tento fazer algo digno, algo que seja para a nossa torcida que você saia aqui do canal com uma notícia verdadeira, com um pensamento que faça você refletir. Não quero nunca que você pegue aquilo que eu fale aqui no canal e coloque como verdade absoluta. Não, isso não é meu papel, esse não é meu papel. Meu papel é que? Fazer você pensar, colocar argumentos ou te trazer informações. Como nesse nosso vídeo, vamos falar de informações e também trazer aqui opiniões. Aqui é um espaço para o torcedor botafoguense. São três vídeos, são mais de 30 minutos de informações sobre o Glorioso por dia. Se você pegar aí, talvez programas de TV, você não tem isso semanalmente. Aqui no canal você tem três vídeos diários. Já são quase 3 mil vídeos desde que eu iniciei esse trabalho, mas de uma forma mais forte, em fevereiro de 2019, onde o canal passou a ser o canal do TEF, com conteúdos sobre o Botafogo, diariamente trazendo informações sobre o Alvinegra. Muito obrigado para quem é inscrito no canal, muito obrigado para quem deixa seu like. Muito obrigado pelas críticas e pelos elogios. As críticas construtivas ajudaram bastante o canal do TEF ter melhorado. Eu leio praticamente todos os comentários que vocês colocam aqui. Eu me dedico, é um canal que eu me entrego por causa de vocês. Obrigado. Abra o nosso vídeo com esse agradecimento. Ah, mas antes, se você não for inscrito, inscreva-se. Dá para a gente bater 200 mil, gente. Ainda em 2022. Conto com vocês. O Adriel foi apresentado oficialmente como reforço do Botafogo e falou ali as suas primeiras palavras como jogador do Glorioso. Vou colocar aqui a apresentação do Mazuco em relação ao zagueiro e também como ele se define como jogador de futebol. Vejam aí. Hoje, dar as boas-vindas ao nosso novo zagueiro, Adrielson, 24 anos. Um zagueiro que até a gente é muito grato, né, Adrielson, pela escolha. É uma oportunidade de mercado. Um zagueiro que teve base no esporte. Teve já um bom início de carreira. Acabou indo para fora. E já um zagueiro que nós monitorávamos com características importantes, dentro daquilo que a gente visualiza também, nessa nossa montagem de uma base de equipe para essa temporada, para a próxima temporada. Então, a gente está feliz em poder trazer o Adrielson aí para o nosso grupo, num projeto médio e longo prazo. Um zagueiro jovem e que não tenho dúvida que vai se encaixar muito bem naquilo que a gente pensa para a posição. Inclusive, passou no teste, né? Agora a gente fez um novo padrão de teste cardiológico. Agora aqui no clube é o teste elevador. Passou no teste elevador, está tranquilo. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro não pode ter medo, né? Se o zagueiro tivesse medo, a gente ia conversar depois. Mas está tudo certo. Obrigado, bem-vindo. Seja feliz. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. Eu sempre joguei pelo lado esquerdo. No esporte, todos os meus jogos profissionais foram todos pelo lado esquerdo. Um ou outro jogo que eu joguei pelo lado direito. Já no Emirados, joguei poucos jogos no lado esquerdo e entrou um zagueiro canhoto. Aí eu passei para a direita. Como é de praxe, o Botafogo divulgou mais algumas fotos do seu treinamento lá no CT Lunier. E pudemos ver alguns jogadores já ali trabalhando com o grupo. Por exemplo, o Vitor Sá, já com a sua chuteira calçada. Ontem mesmo, na despedida do Xai, pudemos ver o Vitor Sá, o Rafael. Para a volta do Rafael, eu tenho um pensamento. Eu achava que o Botafogo poderia ter feito isso. Colocá-lo em uma ou duas partidas da equipe B, para ele recuperar o ritmo de jogo, sem tanta pressão de jogar no time principal, né? O Rafael vai demorar a entrar em ritmo, porque ele não jogou nesse ano. Na primeira partida mesmo, ele já teve essa lesão gravíssima no tendão. Precisou operar e agora volta no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Já o Vitor Sá está fora há algum tempo do Botafogo. Teve uma lesão seríssima nas costas. E pode receber uma oportunidade do técnico Luiz Castro para o jogo do próximo sábado. Eu levaria ambos para o jogo. Talvez não para eles serem titulares, mas sim para eles ficarem no banco de reservas. Mas eu vou mais longe. O Vitor Sá fez algumas partidas jogando pelo lado direito. Boas e ruins. Eu colocaria o Vitor Sá, se ele tivesse condições para jogar ali pelo lado direito. Para ser um reserva do Piazon, pelo menos na partida de sábado. Se o técnico fizesse uma alteração visando o lado direito, seria Vitor Sá ali fazendo o lado direito. Ele já fez boas e más partidas por ali. Eu acho que o Botafogo, neste momento, que a gente ainda não fechou com ponta para a direita, no caso, essa negociação do Rida que está chata, vejam aí os detalhes dentro do nosso Almoço com o TF. Eu colocaria o Vitor para ser jogador agudo pela direita. E pela esquerda, o Jefinho ou o Luiz Henrique, quando este estiver melhor fisicamente. Mas tomara que para o próximo sábado o Botafogo consiga ter mais opções para o técnico Luiz Castro. Porque o jogo contra o Corinthians, mesmo se a equipe mosqueteira não jogar com as suas melhores peças, precisa estar concentrado para conseguir o campeonato brasileiro. Falei isso, o Ampaçã, no último domingo aqui no canal. Quero entrar de uma maneira mais aprofundada nesse vídeo. O Botafogo, através do John Textor, criou um time B. E esse time B contratou jogadores ali na baseada. Tanto é que hoje chegaram mais dois. O Rian Salles, que veio da Chapecoense. E também o JP Bardales, jogador centroavante, que veio do Azuris, do Paraná. Caraca, agora que estou vendo aqui o Rian, ele é do dia 29 do 4. Deve ser craque de bola. 29 do 4, data do meu aniversário. Só que tem que eu sou de 82, dele de 2003. Mas se nascer o dia 29 do 4, é jogador de futebol pra caramba. O Rian será o novo fenômeno do Botafogo pela data de nascimento. O Rian, com contrato até janeiro de 2024. E o JP, que jogava no Azuris, emprestado até novembro desse ano. O jogador que vai passar ali pelo crivo do técnico Lúcio Flávio e também do Botafogo. Mas o time B do Botafogo, ele já teve ali um ponto positivo. O Jefinho. É um jogador que, se o Botafogo não tivesse o time B, não chegaria aqui, gente. É fato, ele não chegaria no Botafogo. Porque o pensamento da diretoria são contratações de jogadores com mais bagagem. E o Jefinho, ele não entraria nesse perfil que o Botafogo tem. Se fosse o Botafogo antigo, talvez ele pudesse chegar. Mas nesse novo Botafogo, não. Mas como time B, surgiu essa possibilidade. E o Jefinho, por causa das tantas contusões que o Botafogo teve, ele recebeu essa chance e aproveitou muito bem. Hoje é titular do Botafogo. Eu espero que continue em evolução. Além disso, outros jogadores, como o Mezenga. O Mezenga já era do Botafogo. Porém, ele perdeu muito espaço. Passou a jogar no time B, era titular e também, devido às contusões, foi para o time principal e agradou ao técnico Luiz Castro. Juninho fez um campeonato carioca ruim. A tendência é que ele ficasse ali no fundão do banco de reservas e talvez fosse emprestado para alguma equipe. E agora não. O Juninho está sendo um destaque no time B e tem chamado a atenção de todos. Inclusive, o técnico Luiz Castro e a tendência. Se ele continuar rendendo e ele vem jogando, ele ganha oportunidades. Talvez não esse ano, mas ano que vem, após o campeonato estadual. Entre outros jogadores, o Alisson, lateral direito, é um jogador que veio e também tem mostrado futebol. Tanto é que o Botafogo hoje considera ele uma das opções para um time. O DG era outra situação. Um jogador que já tinha passado da idade de sub-20. Uma chance de jogar no Botafogo atual era complicada. E ele foi titular contra o Atlético Mineiro e fez uma partida bastante consistente. E assim vai. Outros bons jogadores estão sendo avaliados na equipe B. E isso é muito bacana. Porque o Botafogo, ele não fica um clube dependente de jogadores estrelares, jogadores consagrados, não. Você pode trazer apostas. Por exemplo, ano que vem, após o campeonato carioca, se tiver algum jogador que tenha destaque, ele pode vir para o time B do Botafogo, mostrar ali uma performance e receber uma oportunidade no time A. Foi talvez um dos grandes golaços do João Texor nesse momento inicial do Botafogo de futebol e regata. Então, o time B já é um golaço do Botafogo. O Jefinho já mostra por si só isso. O Jefinho já dá esse pensamento, já mostra para todos nós que ele foi sim um grande acerto. Comentem aqui o que vocês acharam no time B, o que vocês acham no time B. E o Botafogo tem que continuar fortalecendo este plantel. É isso, queridões, é isso, queridonas. Mais uma noite ao Vinegra chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Galera, hoje não estarei na Mega Live, mas está acontecendo lá no canal do Almanac Botafoguense, lá do Andrezão. Entrem lá, a galera está debatendo. Hoje tem um compromisso com a Juliana, então não deu para participar do nosso bate-papo. Então, entrem lá no canal do André, do Almanac, porque está rolando a Mega Live. Compareçam lá, porque vocês vão curtir. A galera vai resenhar para caramba, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Valeu, tamo junto.